A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 103 quilos de cocaína. Foi ontem à noite, ontem no final da tarde, no início da noite já, em Santo Antônio da Platina, região norte do Paraná. Por volta das 4 horas, a droga estava escondida em um fundo falso na carroceria de um caminhão, abordado no quilômetro 40 da BR-153, em frente ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais rodoviários federais desconfiaram de um motorista e resolveram fazer a fiscalização minuciosa no veículo. Um Mercedes-Benz 1113, que estava vazio, mas no compartimento ali, oculto, tinha toda a droga. Na parte da frente ali estava com 103 quilos de cocaína, cara, olha só, hein? Estava ali na cabine. O homem foi preso e autuado em flagrante, é o Michel Jackson Santos. Michel Jackson Santos foi preso, autuado pelo crime de tráfico. Ele informou aos policiais que pegou essa droga lá no Mato Grosso e que levaria para a capital paranaense, Curitiba. Só que no meio do caminho, felizmente, foi preso e autuado em flagrante. Tinha uma grande apreensão de drogas realizada pela Polícia Federal.